Na região de Souza, moradores estão aí reclamando de uma ação da Prefeitura de Nazarezinho que interditou uma rua com uma cerca de arame farpado, gerando revolta nos moradores. O popular Manuel Leão, que mora na localidade, gravou um vídeo e cobrou a ação do prefeito Marcelo Valle. O prefeito hoje pela manhã resolveu fechar a avenida do bairro Lindolfo Pires. Esses construtores que estão por aí, moradores que moram para cá, como é que vai passar com oito fios de arame e uma praga aqui que diz que não é para invadir terreno? No pensamento dele, alguém invadiu terreno. Mas na verdade, meus amigos, repórteres, vocês dos sites do sertão paraibano, sabem bem do que eu estou falando. Uma perseguição totalmente à população do bairro Lindolfo Pires. Nós estamos aqui, nesse exato momento, levando a nossa reportagem para todo o Brasil. Não importa qual o canal que a gente esteja. Nós estamos dizendo a vocês que isso não se faz nem em propriedade rural. tomar estrada que as pessoas estão se dirigindo até para a cidade. Quanto mais uma avenida de uma cidade, uma avenida do bairro Lindolfo, que isso aqui atravessa o campo de futebol. E de lá, já é a outra avenida principal que o povo atravessa por aqui. O prefeito fechando a cidade agora. Era só o que faltava em Nazarezinho, meus amigos da imprensa da Paraíba. Infelizmente, essa realidade em Nazarezinho. A gente vai falar agora com o vereador da cidade de Nazarezinho, na região da Grande Souza, Adrefrâncio Ribeiro. O vereador Adrefrâncio Ribeiro, do Progressistas, que visitou também o local e que vai trazer aí a realidade que os moradores estão sentindo na pele no bairro Lindolfo Pires, na cidade de Nazarezinho. Boa tarde, vereador. Bom dia, Zé Neto. Bom dia aos ouvintes do programa Olho Vivo. E em especial aqui a cidade de Nazarezinho. Zé Neto, aqui quem fala é o vereador Adrefrâncio Ribeiro, participando mais uma vez do seu programa, para fazer um apelo à gestão municipal do nosso município, onde insistemente o prefeito tenta querer destruir um sonho do nosso amigo Gleidson, a respeito daquela casa que o prefeito insistemente tenta derrubá-la. E agora fomos pego mais uma vez de surpresa ontem, onde o prefeito fez uma cerca de arame, com oito fios de arame, para que o nosso amigo não possa chegar até a sua construção. Então, Zé Neto, isso chega a ser triste a atitude do prefeito do município de Nazarezinho, onde a população está revoltada com esse prefeito, que a gente não sabe por que tanta perseguição com esse nosso amigo. O rapaz está sendo uma tortura psicológica com esse rapaz, o rapaz que tem problemas de câncer, sua perna foi amputada, ele tem deficiência, e com todo sacrifício, querendo sair do aluguel, e o prefeito insistemente, ele tenta querer destruir um sonho da sua casa própria, do nosso amigo Gleidson. Então, a gente faz um apelo ao prefeito que vamos procurar o melhor meio possível de ajudá-lo ao nosso amigo Gleidson a sair do seu aluguel, mas não perseguir, que todos nós sabemos que o que está acontecendo aqui no nosso município é perseguição política. Será, prefeito? fazer essa pergunta ao senhor mais uma vez, será que se essa casa fosse um aliado do senhor, o senhor ia fazer o que o senhor está fazendo aqui no nosso município? Eu acredito que não. Tenha bom senso, veja a situação desse rapaz como a dos outros que têm terrenos lá na localidade. Espero que o senhor tome uma atitude digna e faça o que o senhor prometeu em campanhas, trabalhar para o pobre do nosso município, mas não perseguir, o senhor está perseguindo esse nosso amigo que tem um sonho de sair, repito, do seu aluguel e ir para a sua casinha, e o senhor insistemente fica tentando barrar esse sonho do morador pobre, um morador sofrido, que com muito sacrifício vem tentando sair do aluguel construindo a sua casa. Mas espero que as autoridades competentes tomem as providências o mais rápido possível e dizer ao nosso amigo Gleidson e à comunidade de Nazarezinho que ele não está só, que nós vereadores de oposição do município está com ele. Vamos até onde der, até que a justiça diga, dê a resposta o que será feito. E tenho certeza que a justiça vai dar a favor do nosso amigo Gleidson, que ele continue construindo a sua casinha e que você saia do aluguel. Eram essas minhas palavras, meu amigo, e muito obrigado até a oportunidade. Obrigado, vereador, pela sua participação. Hoje pela manhã nós mantivemos contato com a assessoria do prefeito Marcelo Vale da cidade de Nazarezinho. Em nota encaminhada a nossa reportagem, a assessoria diz que não existe avenida no local e que esse terreno pertence à prefeitura de Nazarezinho e está interditado para futuras obras que serão realizadas naquela localidade. No local será construída uma creche e uma escola. Fiz um trecho do comunicado emitido pela assessoria do prefeito de Nazarezinho. de Nazarezinho. Então,